Salve a Pumbojira! Salve a Pumbojira! Salve a Pumbojira, Maria Padilha! Salve a Pumbojira! Estava eu fazendo o meu caminho Estava eu no meu caminho Aromate nossas cores coloridas Ao cair da noite, brilho de morar Estava eu fazendo o meu caminho Estava eu no meu caminho Aromate nossas cores coloridas Ao cair da noite, brilho de morar Aromate nossas cores coloridas Salve a Pumbojira! 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 Amém. Amém. Amém.